Mamãe, papai é o pai, papai. Tirou? O cabelo. Também? Você gostou? É, já já a gente vai ver ele, tá bom? É. Então tá bom. Tá dormindo. Tá dormindo, Ash. Daqui a pouquinho a gente chama ele pra você ver ele, tá bom? Quem será que tá subiando? Vai lá ver. É o papai, filho. É o papai. Oi. Dá um abraço pro pai, vem cá. É o papai, filho. Ficou engraçado? Você não reconheceu o papai? O papai ficou bonito? Passa a mão na barba do papai. Acabou. Ficou bonitinho, ó. Cadê o papai? E o cabelo? Cadê o cabelo do papai? Subiu. Você gostou? Sim. É. Tadinho. Você já pegou. Tadinho. É. E o t Theatre? A CIDADE NO BRASIL